Obrigado Oswaldo, você vê em alta definição a torcida do Fluminense, só agradecimento a Abel. Abel, obrigado. Abel ficou mais de dois anos no comando do Fluminense, o Fluminense acabou esperando o Abel, esperou três meses pela chegada de Abel. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão.